Se o meu povo, e se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Pai, nós estamos aqui em sua presença como igreja, porque nós confiamos no seu amor, na sua vida e na sua palavra. Pai, nós estamos vivendo um momento delicado na nossa história. Nós estamos vivendo um momento muito turbulento, Senhor, em que os corações de muitos brasileiros estão ansiosos e o diabo tem semeado a divisão, a contenda, a discórdia entre nós, mesmo entre a tua igreja. Mas, Pai, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nesse momento pedindo misericórdia, pedindo que o Senhor tenha misericórdia na nação brasileira. Daniel orou, jejuou e lamentou em favor do seu povo, e o Senhor enviou Gabriel como resposta. E Gabriel disse a ele que no início das suas súplicas, ele foi enviado. Pai, nós cremos que o Senhor está atento à nossa oração. Pai, que no nome de Jesus, independente de quem ganhe essa eleição, nós pedimos a tua bênção sobre a nação brasileira. Nós pedimos que em nome de Jesus, o coração dos nossos líderes governantes, sejam inclinados para a justiça, para a prática do bem, para a utilização do dinheiro público com honestidade. Que no nome de Jesus, aquilo que pertence à saúde, seja aplicado à saúde. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, Pai. Mas muito disso é desviado, roubado, saqueado. Tenha misericórdia da nação brasileira, Pai. Nós temos um país lindo, maravilhoso, com um potencial incrível, mas... Nós precisamos nos arrepender, nos voltar para ti. Temos muitos cristãos na nação brasileira, mas pouca mudança no dia a dia. Pouco disso se vê no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Eu oro pedindo que o Senhor, pelo Espírito Santo, impulsione os nossos corações a serem mais parecidos contigo. Muitos de nós têm receio, vergonha, não conseguem testemunhar de sua fé em Jesus por uma série de coisas. Mas em momentos como esse que nós estamos vivendo, defendem arduamente o seu posicionamento político. E disso não se envergonham. Mesmo que isso cause discórdia, brigas, reparação... Tem misericórdia de nós, Pai. Nós nos arrependemos diante de ti, como igreja, como povo. Nós nos arrependemos por dizer uma coisa e fazer outra. Nós nos arrependemos muitas vezes pela nossa hipocrisia. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Pai, sare a nossa nação. Sare a nação brasileira. Pai, tu és soberano e estás assentado em um alto e sublime trono. E nós cremos que nada foge ao teu controle. O Senhor não é pego de surpresa. Pai, independente de quem ganhe, tenha misericórdia da nação brasileira. Que seja um bom governo, Pai. Abençoe os nossos governantes. Que o Senhor seja com eles, com o seu coração. Que o Senhor os atraia. O Senhor usou a vida de Nabucodonosor. O Senhor usou a vida de Ciro. O Senhor usou a vida de muitas pessoas que não te conheciam. Para abençoar o seu povo. No nome de Jesus, Pai. Que assim seja na nação brasileira. Levante homens e mulheres íntegros. E governem com integridade. Pai, proteja as nossas famílias. As nossas crianças. A inocência da criança. Pai, no nome de Jesus, não permita que o Brasil, que o diabo, ele manche, agrida, viole a pureza da criança. Que no nome de Jesus, Pai. O Senhor esteja guardando os nossos filhos e as nossas filhas. Nós não entregaremos os nossos filhos e as nossas filhas a Baal, a Moloque. Não. Eles são teus. As crianças da nação brasileira são tuas. Nós entregamos elas, todas elas a ti. Desde as mais carentes até as mais abastadas. Tem misericórdia da nação brasileira, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor possa estar determinando vitória para o Seu povo, nas regiões espirituais. Tenha misericórdia da Sua igreja. O povo que se chama pelo Seu nome. É verdade que nós cometemos muitos erros. Porque nós somos maus, nós somos pecadores, Senhor. E muitas vezes nós erramos, nós cometemos erros, mas nós confiamos no Teu imenso amor, no Teu poder, na Tua graça, na Tua vida, na Tua misericórdia. Tenha misericórdia do nosso povo, Pai. A Sua igreja foi plantada no Brasil para ser sal e luz. É isso que nós queremos ser. Sem, contudo, deixar de amar o pecador. Porque nós sabemos que o que alegra o Seu coração é um pecador arrependido. Há mais alegria no céu por um pecador arrependido do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nos ajude a ter essa sensibilidade, Pai. Na hora de nos posicionar, na hora de dar a nossa opinião, a amar o próximo como a nós mesmos. A saber que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Quem fica feliz com a nossa divisão, com as disfunções, com as brigas, com as separações é o diabo. Porque Ele veio para matar, roubar e destruir. Pai, sabemos que, independente de quem ganhe, o Teu trono é que é eterno. Daqui a quatro anos teremos novas eleições e outra pessoa vai ocupar o governo da nação. Mas, com relação ao Seu trono, Ele é eterno. O nosso coração, enquanto filhos e filhas, está nisso, nessa esperança, que não pode murchar. E que o Senhor, em breve, voltará para buscar a Sua igreja. Pai, que no Brasil, nós possamos ser sal e luz. Pai, que no nome de Jesus, nós possamos Te amar incondicionalmente. Pai, que no nome de Jesus, nós não abramos mão da nossa fé em Ti. E nos posicionar em favor do Teu reino. Em favor do Teu reino, Pai. Glorifique o Seu nome. Tenha misericórdia de nós. Perdoe a nação brasileira. Perdoe os líderes cristãos da nossa nação. Que cometeram erros durante esses dias. Perdoe a Sua igreja, o Seu povo. Perdoe a mim, aos meus irmãos. Nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, Pai. Nós temos pecado contra Ti. Mas, como está escrito, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus, ouvirei. Perdoarei o Seu pecado e curarei a Sua terra. Nós cremos nessa palavra. Nós confiamos nessa palavra. Nós temos certeza de que é o desejo do Senhor ser bondoso com a nação brasileira. Então seja, Pai. Que seja a Tua misericórdia sobre nós. Que o Seu amor se estenda pelos quatro cantos da nação brasileira. Sim, esse é o desejo do nosso coração. Que o Senhor possa estar dando à nossa nação dias de mais justiça, mais equilíbrio, mais provisão. Que no nome de Jesus nós possamos ver dias melhores em nossa nação. Abençoe o nosso povo, o povo brasileiro. Perdoe-nos. Atraia-nos com o Teu imenso amor. Porque temos certeza que não há lugar melhor no mundo do que a Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém? Amém. Eu espero sinceramente que o Senhor Deus dê ao nosso povo, na nação brasileira, dias melhores. Que o nosso povo se una. Que nós paremos de brigar uns com os outros. Até mesmo na igreja. Que possamos nos unir. Para que no nome de Jesus possamos viver dias de maior paz em nossa nação. Você gostou dessa palavra e dessa oração? Não esqueça de deixar o like nos comentários. Fazer o seu pedido de oração. Nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui. Escreva aí nos comentários. Deus abençoe o Brasil. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Deus abençoe. Assiste esse outro vídeo que vai aparecer aqui do lado. E até a próxima. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto